Lugar de gente feliz, melhor não há, Imperatrito Jaraguá. Lugar de gente feliz, melhor não há, Imperatrito Jaraguá. Alô, comunidade, venha também ser feliz, hoje tem fé, na Imperatriz. Sacode pra lá, sacode pra cá, moça bonita, não vai pagar. Se sambar nessa avenida, sacode pra lá, sacode pra cá. Moça bonita, não vai pagar. Se sambar nessa avenida, meu amigo, meu amigo agricultor. Que a terra semeou, pro nosso bem estar. Tem cara em suas mãos, e a enxada a trabalhar. Terra abençoada, aqui se plantando dá. Acelera, acelera o caminhão, pro entreposto, demora não. Na madrugada, chuchu, beleza, pode chegar, freguesa. Acelera o caminhão, pro entreposto, demora não. Na madrugada, chuchu, beleza, pode chegar, freguesa. Bande do sóia, tudo fresquinho. Mercadoria de primeira, pra madame comprar. Frutas, frutas, hortaliças e legumes. Legumes. Tudo que veio do mar. Faranja, banana, pera, abacaxi. Alô, meu povão, nós estamos aqui. É dia santo. É dia santo. Venha também ser feliz. Hoje tem feira na Imperatriz. Sacode pra lá, sacode pra cá. Moça bonita, não vai pagar. Se sambar nessa avenida. Sacode pra lá, sacode pra cá. Moça bonita, não vai pagar. Se sambar nessa avenida. Meu amigo. Amigo agricultor. Que a terra semeou. Do nosso bem estar. Vem, 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 vem. Cala em suas mãos. E a enxada a trabalhar. Terra abençoada. Aqui esse plantando dá. Acelera, caminhão. Acelera o caminhão. Pro entreposto. Demora não. Na madrugada, chuchu, beleza. Pode chegar. Vem, freguesa. Freguesa. Acelera o caminhão. Pro entreposto. Demora não. Na madrugada, chuchu, beleza. Pode chegar. Freguesa. Antes do sol. Antes do sol raia. Tudo fresquinho. Tudo fresquinho. Mercadoria de primeira. Pra madame comprar. Frutas, hortaliças e legumes. Tudo que veio do mar. Faranja, banana, pera, abacaxi. Alô, meu povão. Nós estamos aqui. É dia santo. Venha também ser feliz. Hoje tem feira na Imperatriz. Sacode pra lá. Sacode pra cá. Rossa bonita. Rossa bonita. Não vai pagar. Se sambar nessa avenida. Sacode pra lá. Sacode pra cá. Rossa bonita. Não vai pagar se samba nessa avenida Não vai pagar se samba nessa avenida Se samba nessa avenida